Tá pouco alto, tá muito alto, se você botar alto Mas os beats com os drums tão batigados É batucada, punch que é tamborzão Eu gosto muito de uma batucada, meu irmão Tô misturando os instrumentos sem vacilação Porque a gente aqui é só 100% irmão Então se liga só que o papo é reto só no loop Eu quero com um negocinho, mano, não é um hostenuke É, é na knuke, tic-knuke Eu vou ficando até a palavra que você não viu no loop Raduque, pode ter que o papo é reto, salivar Eu comecei agora, eu vou improvisar Porque eu tô de sunguinha no meu bagulho Aqui é o estúdio de casaco, porque tá frio aqui, amigo Lá fora tá quentão, se liga só que esse capé é padrão Aqui é padrão, mas aqui não tem padrão Aqui não tem vacilação, a gente trabalha, trabalha, trabalha Meu irmão, pode crer que agora aferrou Peguei no embalo, eu tô fazendo freestyle Muito mais amassado, porque esse aqui é bom amassar Rap, go de lá, rap, rap, dance Agora eu ganho me controlar, porque ninguém me controla Parceiro, eu sou bicho solto, ligado a chantilly Pode crer, amor, e o papo é reto, você vai me dizer tudo Não, não faz isso não, porque agora eu sou sortudo Nós é sortudo, porque nós é meio maneiro Nós tem o Odileba, mano, ele é parceiro Michelle é parceiro, é também parceiro Ana tá ligado, faz um bagulho na madrugadona Ela gosta de ficar acordada de madrugada Porque ela quer se inspirar E a gente troca o dia pela noite às vezes Porque eu tô dormindo e ela gosta de sorvete E de sorvete ela vai de madrugada A gente conta o sorventão, aqui não tem mais marmelada E várias music eu vou mandando agora Pode crer que eu saí, eu vou queimar lá fora Vamos ali, vamos lá, é qualquer hora Eu tenho que acompanhar, porque essa mina é moda agora E eu vou dizendo aqui, o papo aqui dá torto, mano Aqui o papo é reto, reto, reto e morto Então se liga, porque eu falo várias línguas Você não me entendeu, então precisa estudar Se você não estudou, outra liga, irmão Então se liga, tem inglês, francês, que se falar Alemão Alemão, tem latim também Os caras vai mandando, vai, maném Na amarela, no bagulho, é muito torto Então se liga, só acabou um café da mina, meu bono Não tem mordomo aqui, nós é de motinha É lambretinha, cinquenta, cem, sessenta e cunha É várias cilindradas, não importa Eu vou até de bicicleta ou de esquente Vou até abrir a porta Nós pega a moto pra andar dois quilômetros, não Nós pega a moto pra andar dois metros É, porque a gente tá mó preguiçoso A gente pega a moto pra ir no portão e voltar Tô gordo Eu tô mandando papo reto Aonde? Eu tô gordo aqui nessa barriga Pra você ver Fiquei que lá no YouTube vai vetar Não, vai monetizar E eu vou deixar de ganhar Então eu vou cortar essa parte Eu vou jogar aqui no Instagram Porque eu vou fazer minha parte E a outra parte eu jogo lá no YouTube Você compartilha, se inscreve Para todo mundo